Algum tempo atrás, eu postei aqui no canal um vídeo que interessou bastante as pessoas, deixou alguns muito indignados e outros indignados com a minha indignação. É um vídeo referente às profanações de Saint-Denis, um dos acontecimentos mais macabros da Revolução Francesa, ocorrido em 1793, durante o período do terror, o período mais dramático, mais sangrento da Revolução, e que normalmente é esquecido, as profanações dos sepulcros reais da Abadia e Basílica de Saint-Denis. Os revolucionários franceses, além de derramarem, mancharem a França com um banho de sangue, também se preocuparam em destruir a memória dos mortos. Não apenas se preocuparam em matar os vivos, como tentaram matar uma segunda vez os mortos. Isso é um pouco curioso. E revela, e é um tanto revelador, da própria mentalidade e do próprio espírito, daquilo que anima as paixões mais primitivas daquele que é movido pela mentalidade revolucionária, pela ideia de destruir tudo quanto existe antes, para substituir por um novo. E, neste vídeo, eu consultei, eu li para vocês alguns trechos de um relatório de uma das pessoas que estiveram presentes nas profanações de Saint-Denis, em 1793. Mas, além desse documento que eu comentei com vocês, que é um documento de um indivíduo chamado Poirier, que era um dos funcionários da Convenção Nacional, eu tive acesso a uma série de outros documentos digitalizados de pessoas que estiveram presentes durante as profanações e que são extremamente elucidativos em relação a esse espírito que movia os revolucionários quando eles profanaram aqueles sepulcros de pessoas, algumas mortas há mil, mil e trezentos, mil e quatrocentos anos. Inclusive, antes de começar a comentar esses outros documentos aos quais eu tive acesso, gostaria de indicar uma leitura que não diz respeito apenas a isso, mas sobre o próprio espírito vândalo que moveu a Revolução Francesa. Vandalismo este que não se manifesta apenas na destruição de sepulcros, de obras de arte, de arquitetura sacra, enfim, mas um vandalismo que tem a intenção mesmo de destruir tudo quanto existe e que fez parte da própria construção da nação francesa. Esse livro aqui, Le Vandalisme de la Révolution, de François Suchot. Aqui ele fala do vandalismo para com os sepulcros reais, para com os livros, para com a arquitetura sacra, mas também o vandalismo em relação aos costumes franceses, em relação à nobreza francesa, em relação ao modo de ser francês, ao pensamento, ao modo de pensar francês. Tudo isso foi alvo das iniciativas destruidoras daqueles homens que julgavam-se guiados por um espírito de liberdade, um espírito de igualdade, de fraternidade, mas que, ao cabo, eram guiados, eram movidos pelo espírito luciferino de destruição. Como explica o senhor de Sago na sua Revolução Explicada aos Jovens. E eu gostaria de comentar aqui com vocês dois documentos, ler e comentar dois documentos relacionados às profanações de Saint-Denis e à redescoberta dos restos mortais dos reis e rainhas e príncipes franceses depois da restauração da monarquia, para dar-lhes nova sepultura digna. Porque, mais até do que aquele documento que eu comentei com vocês no outro vídeo, que é o de Poirier, desse funcionário da Revolução, esses dois documentos, em especial o primeiro, revelam os sentimentos daqueles que lá estavam, sentimentos estes que nós podemos identificar nos revolucionários de hoje. O revolucionário é alguém que colocou as próprias paixões e as próprias ideias que são fruto das suas paixões desordenadas à frente da sua inteligência. Essa é a mentalidade revolucionária. São pessoas guiadas pelos sentimentos mais baixos, pela inveja, pela soberba, enfim. E que colocaram esses sentimentos, essas paixões, à frente daquilo que é mais próprio do ser humano, que é o intelecto, que é a inteligência. A inteligência é colocada a serviço dessas paixões. E este documento, de Henri Martin Manto, que era um bibliotecário da prefeitura de Laon, uma cidade francesa na região de Asni, ele revela o que ele presenciou ali. E o mais interessante desse documento é que ele revela tanto o que ele presenciou, o que ele sentiu, o que ele percebia nas pessoas que estavam participando das profanações. E mais, e isso nos ensina muito, como ele, apesar de não pensar e não sentir como aqueles revolucionários alucinados, com medo do que eles irão pensar, vão pensar. Ele é um monarquista. Ele tem uma mentalidade ainda do antigo regime, uma mentalidade radical, uma mentalidade tradicional. Ele esconde-se. E tenta não manifestar nenhum sentimento em relação, sentimentos humanos de consideração, de respeito perante os corpos daquelas figuras que governaram a nação dele durante séculos. mas para que aqueles que estão ali em volta, os que mandam agora, não percebam que eles sentem algum tipo de consideração e respeito por aquelas figuras odiosas do passado. Isso é muito interessante e revela muitíssimo a atitude de pessoas de hoje em dia que, para não desagradar o status quo, para que as pessoas que o cercam não percebam, eles têm algum tipo de consideração por valores conservadores, cedem. Bom, vamos lá. Aqui eu vou ler apenas alguns trechos e ir comentando com vocês. Ele diz assim, Aqui está o detalhe das circunstâncias e particularidades relativas a esta exumação da qual fui testemunha ocular. Vou explicar como consegui extrair os restos mortais que preservei religiosamente. Isso aqui é um fato. Como ele sabia que os corpos iriam ser, os corpos dos reis e das rainhas iriam ser todos lançados em fossas comuns, e não seria mais possível identificar quais eram os restos mortais de cada uma das pessoas, ele extraiu algumas relíquias, relíquias aqui tomadas como sentido amplo, desses personagens. Ele pegou ali um dente de Luiz XIV, um dedo de Henrique IV, cabelo de Maria de Médici, para guardar. Inclusive, depois, isso hoje está em certos museus franceses e na própria Abadia de Saint-Denis, onde foram repatriados. Enfim, em 1793 eu exerci as funções de controlador do depósito de transporte militar, estabelecido na antiga Abadia de Saint-Denis. A Abadia não existia mais, foi transformada nisso aí, depósito de transporte militar. Eu residi ali no mesmo recinto. Um ex-religioso da congregação de Saint-Maar encontrou o asilo ali. Era Dom Charles Drouon, primeiro prior da Abadia de Rebé. Reconheci nele meu antigo mestre. Estávamos ligados pela conformidade de opiniões e sentimentos. Ou seja, ele e esse Dom Charles Drouon não eram revolucionários, ou ao menos não eram dos revolucionários mais aguerridos. Eles guardavam ainda respeito e consideração pelas figuras que estavam sendo postumamente ofendidas ali em Saint-Denis. Nós tínhamos conformidade de opiniões e sentimentos. Gememos juntos pelos horrores da profanação exercida sobre os restos sagrados de tantos reis que representaram as diferentes épocas da monarquia. Mais adiante, ele diz, expressei a Dom Drouon o desejo de visitar os túmulos reais enquanto estavam acontecendo as profanações. Ele me conduziu à igreja por uma pequena porta de comunicação localizada dentro da Abadia. Vimos todos os magníficos túmulos, aquelas obras de arte, espalhados e mutilados pelas mãos do vandalismo. Descemos a gruta dos Bourbons, a igreja, o transepto da Abadia de Saint-Denis, com ábside, era ali que estavam localizados os túmulos. Estão lá localizados ainda depois da restauração. Mas o local de sepultamento dos Bourbons era a cripta embaixo do altar morto. As outras casas reais estavam sepultadas acima da... Os túmulos, ao menos, estavam localizados no transepto, não em grutas. Descemos a gruta dos Bourbons, cujos sepulcros, iluminados por tochas, ressoavam com os gritos de uma tropa sacrílega. Ou seja, os profanadores estavam lá, com as suas tochas gritando, irados e eufóricos por profanar. Eufóricos e, ao mesmo tempo, furiosos diante daqueles restos mortais. Parece loucura, não é? Parece realmente loucura. Como que essas pessoas poderiam destilar tanto ódio em relação a indivíduos mortos há séculos, há décadas ou há séculos? Parece mesmo, não é? Aquele ódio que certos filhos têm em relação a pais que julgam tiranos. Isso é muito próprio da mentalidade mais contemporânea. O ódio pelos pais, pelos que vieram antes de você e que, de algum modo, tiranizaram a sua vida, colocando na sua cabeça certos padrões morais, certos padrões religiosos, certas formas, certas condutas, certas regras de conduta. Então, tem-se aquele ódio. Não é que Freud mesmo falava, não é? Que é necessário matar o pai dentro de você. Esse espírito freudiano revolucionário é isso. Ele simplesmente estava descrevendo esse espírito revolucionário e colocando fogo nesse espírito, a ideia de matar o pai. Eles tinham acabado, quando ele chegou lá, eles tinham acabado de abrir o caixão da Rainha Maria de Médici. Ela foi esposa do rei Henrique IV, que morreu em Colônia e cujo corpo foi transladado para Saint-Denis. Ele estava em putrefação líquida. Essa senhora havia morrido há mais de 150 anos. Os operários, animados, por assim dizer, por um espírito de raiva, arrancaram e distribuíram aleatoriamente os cabelos dessa rainha. Estendia a mão incerta no meio do grupo e conseguia agarrar um pequeno tufo, que tive o cuidado de guardar. Acho que está em um museu, na Bretanha, se não me engano. Ao mesmo tempo, o caixão de uma princesa sem nome foi aberto. O corpo estava putrefato. Um tecido muito espesso de cor vermelha anunciava uma abadeça enterrada com o hábito de sua ordem. Mas como assim? Havia uma abadeça enterrada no sepulcro dos Bourbons? Na verdade, era a Rainha Ana de Áustria, esposa do rei Luís XIII, que foi sepultada em 1666 com o hábito de terceira franciscana. Ela havia sido da ordem terceira de São Francisco, que pediu para ser sepultada com aquele hábito marrom avermelhado. Tal foi a primeira cena que testemunhei e que preparou minha mente para uma visão mais impressionante e deplorável. Saí da gruta com o meu respeitável guia e vi novamente a luz que parecia desvanecer-se como as tochas que iluminavam as grutas que acabava de deixar. É até um tom poético. Ele tenta colocar de uma forma bem elevada os sentimentos e as cenas que ele presenciou. Claro que a língua francesa ajuda bastante nisso e eu estou aqui fazendo uma tradução livre. Isso não está traduzido, naturalmente. Dom Drô me conduziu ao cemitério, ao lado norte da igreja. Porque, não sei se eu acho que eu cometi o equívoco no vídeo anterior, eu disse que as fossas comuns haviam sido feitas embaixo da igreja, mas não, foram feitas atrás da igreja, ao norte da igreja. Foi um erro primário da minha parte, que quando eu vi ao norte da igreja eu pensei que era no lado norte da igreja. Não, é literalmente ao norte, fora da igreja, mas ao norte dela. Ali, uma grande cova havia sido cavada para jogar todos esses corpos. Na verdade, eram 160 corpos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Todos esses corpos exumados ali, confusamente, e garantir sua destruição total. E isso aqui é muito interessante. Vejam só. Garantir a sua destruição total, como se os restos desses reis inanimados ainda incomodassem. Os ferozes apóstolos de uma fanática liberdade. Eu vou repetir para vocês. Até para refletir e meditar sobre isso. Garantir a sua destruição total, como se os restos desses reis inanimados, mortos há séculos, ainda incomodassem os ferozes apóstolos de uma fantástica liberdade. Mas eu vi naquele momento apenas os executores e os instrumentos cegos dos decretos bárbaros de nossos terríveis governantes. Então, naquele momento, ele não viu os corpos ainda. Ele viu apenas os executores e os instrumentos cegos dos decretos bárbaros dos nossos terríveis governantes. Os terríveis governantes, no caso, são os governantes da vez, os revolucionários da convenção. E ele diz uma coisa muito importante depois. Eles próprios enterrados hoje sob a lava ardente do vulcão revolucionário. Sim, porque depois da queda dos jacobinos, que eram os governantes, durante a convenção, os próprios jacobinos, como Robespierre, foram levados à guilhotina. Ou seja, ele está dizendo. Hoje, naquele momento ali, esses senhores estavam sendo obedecidos, esses terríveis governantes. Mas hoje, no momento em que ele escrevia, estes mesmos governantes estavam enterrados sob a lava ardente do vulcão revolucionário, porque a própria revolução matou seus próprios filhos. Bom, aí ele diz. Nós estamos chegando no ponto que eu acho que é mais interessante e mais revelador. Os corpos de Henrique IV, que foi rei da França de 1589 a 1610, e Luís XIII e seu filho, que foi rei de 1610 a 1643, já haviam sido trazidos e jogados nessa cova. Os dois reis foram colocados na cova, um do lado do outro. Luís XIII, à direita de seu pai, Henrique IV, mas na direção oposta para o observador. Luís XIII foi nomeado apenas para dar a conhecer seu corpo aos comissários que estavam verbalizando. Ele era esguio de corpo e de estatura medíocre. A estatura de Henrique IV era mediana e seus ombros largos. E aqui nós chegamos num ponto que eu acho realmente muito sugestivo. De repente, um grande caixão foi trazido e colocado na grama, cobrindo o outro. Então eles estavam ali, atirando o corpo de Henrique IV e de Luís XIII, quando chegou um outro caixão. Um era de carvalho e o outro de chumbo. A inscrição fixada no alto da parte lateral esquerda e que lhe anunciava o corpo de Luís XIV, o rei Sol. Aquele reconhecido pelas suas pinturas, nas suas representações artísticas. O construtor do palácio de Versalhes, rei da França de 1643 a 1715, detentor do maior, do mais longo reinado da história ocidental. Luís XIV. Um nome que, naquela época, ele havia morrido há menos de 100 anos. Aquele nome, a lembrança daquela figura, que parecia como que encarnar o antigo regime, Luís XIV, ainda mexia com os franceses. E eis que chegou o corpo dele. Na abertura desse caixão, esse monarca foi reconhecido. Sua alta estatura, sua idade na época de sua morte e os mesmos traços característicos que as artes reviveram. O corpo, bem conservado, era de cor de ébano, o corpo estava enegrecido. Uma faixa bem longa estava ao redor do seu pescoço para melhor prender a cabeça. E veja, parecia que mesmo na morte, esse príncipe impunha respeito. E que, pela severidade dos seus traços, ameaçava os seus profanadores. Então, o corpo ali de Luís XIV, o rei Sol, ainda impunha respeito. Mas aí vocês podem dizer, ah, impunha respeito ao autor, que era um monarquista, que não concordava com aquilo que estava acontecendo. Mas olha o que ele diz. Incertos por alguns momentos. Ou seja, quando eles abriram o caixão de Luís XIV, aqueles homens viram aquele corpo e ficaram paralisados. Atemorizados. E esse sentimento os deixou mais furiosos ainda. Diz ele, incertos por alguns momentos e, logo indignados com essa majestade autosobrevivente, eles se apressaram em jogar o corpo na vala comum. Caiu sobre o de Henrique IV, cobriu quase inteiramente e serviu de baluarte para protegê-lo de novos ultrajes. Ou seja, isso aqui é muito revelador. Isso explica a mentalidade dos revolucionários até hoje. O ódio deles, a forma, como, a forma mais ou menos furiosa com que eles se debruçam contra qualquer, contra alguma coisa, contra a igreja, contra a família, contra os costumes tradicionais, etc. Quanto maior a raiva que eles demonstram em relação à aquela coisa, demonstra o quanto esta mesma coisa importa, no fundo, para eles. Os impactou. Isso é próprio daquele, do iconoclasta. O iconoclasta, ele se preocupa em destruir um ícone porque aquele ícone diz algo, sobretudo, para ele próprio. então é necessário destruir. Porque, se uma coisa não nos incomoda, se algo é indiferente, se algo não nos diz, nós simplesmente desprezamos. Mas não. Quanto mais raiva nós demonstramos em relação a alguma coisa, mas essa mesma coisa nos toca, nos perturba, nos deixou uma marca. Então, essa reação deles, quando eles viram ali, se viram ali diante daquela múmia altiva, orgulhosa de Luís XIV, morto há 80 anos, mas que ainda parecia ali vivo na sua majestade, quanto mais eles se sentiram amedrontados e, sem querer, respeitosos em face daquele corpo mais ódio eles sentiram sobretudo de si mesmos, mais ódio eles sentiram dos seus próprios sentimentos de reverência, de respeito, involuntários e, por isso, com mais furor eles se debruçam sobre aquele corpo. Essa é a mentalidade revolucionária. Quanto mais ódio um revolucionário se dedica, quanto mais ódio um revolucionário dedica a algo, é porque este algo eles sabem que é importante. Eles sabem que mexe sobretudo com eles próprios. Passou-se um intervalo bastante longo que permitiu aos espectadores satisfazer a sua curiosidade. Vários desceram ao poço, ao fosso, com uma escada aplicada em uma das extremidades. eu mesmo desci para contemplar os traços históricos daqueles monarcas cujos reinados ocuparam a fama por um século e meio por causa dos seus bourbons e asseguraram a glória e asseguraram a glória da monarquia. Aí, veja, como alguém que interiormente não cedeu não cedeu à moda revolucionária, mas tem medo de mostrar que discorda, ele finge os seus sentimentos, ele aparenta indiferença, ele cede. Ele diz assim, eu tive de fingir indiferença vulgar. Porque ele não era indiferente àquelas pessoas que estavam ali sendo profanadas. Eram seus reis. Eu tive de fingir indiferença vulgar levando a mão à boca de Luís XIV para lhe soltar furtivamente um dente. Foi sem sucesso por causa da aderência dos lábios. Finalmente, depois de um momento de hesitação, agarrei uma unha com a mão direita que saiu facilmente. Animado por esse começo, não quis sair sem ter algum fragmento de Henrique IV. Aí ele acancou um pedaço do dedo de Henrique IV. No mesmo instante, vi descer do depósito um carreteiro cuja intenção era inequívoca. Era mais uma vez ultrajar Luís XIV, que no seio da terra não deveria mais temer nenhuma mão profana. Este homem fez um grande corte no estômago do rei com sua faca, retirou uma grande quantidade de estopa que substituiu as entranhas e serviu para manter a carne unida. Com o mesmo instrumento, abriu a boca, também forrada com estopa. um homem desceu ali na fossa, abriu a barriga de Luís XIV, depois abriu a boca, arrancou a estopa que havia sido colocada ali no lugar das entranhas para garantir a preservação do corpo. Quando esse homem fez isso, esse espetáculo deu origens a aclamações barulhentas e insultosas da multidão. Aquelas pessoas que estavam ali pulando de alegria, gritando, xingando a memória daqueles homens no momento em que esses atos vandálicos e profanadores eram realizados. Aí ele relata mais alguns que chegaram, aí ele diz, esses quatro corpos juntos foram os únicos que viram o fosso. Todos os que ficaram na gruta, mais ou menos preservados, vieram depois preencher esse abismo que parecia engolir com estes reis todas as gerações que eles governaram. A calviva foi usada para consumir até os elementos desses corpos que o tempo havia poupado e em vão procurar hoje os menores vestígios. Então, esse pedaço, eu não li tudo, esse relatório tem outros detalhes, mas eu queria comentar com vocês a respeito dele, sobretudo por causa dessas duas realidades. O furor que eu já mencionei, já enfatizei, o furor com que esses homens se precipitam contra essas figuras justamente por causa do respeito que elas lhes impunem, justamente pelo fato, em decorrência, em decorrência, de eles saberem a importância da própria realidade da monarquia para a sua nação, para a sua história, para a história do seu país. E, por outro lado, a atitude do mesmo autor de mantor que, apesar de não compartilhar das ideias daqueles revolucionários, cede por medo. E nós podemos ver como que isso é muito comum e isso é muito... A gente vê isso na nossa sociedade hoje. As pessoas, elas se contrariam ao máximo, elas contrariam ao máximo aquilo que elas mesmas pensem e sentem, ignoram aquilo que elas sabem que é correto, menosprezam e profanam exteriormente aquilo que elas sabem que é sagrado, justamente para agradar a opinião da vez, cometendo atos nojentos, hediondos, como descer em uma cova para profanar um corpo. É assim que a revolução ganha. A revolução não ganha, ela não triunfa, ela não triunfa pela ação daqueles que, convencidos mesmo pelo espírito irrevolucionário, estavam lá aclamando aqueles atos de vandalismo. ela triunfa por homens assim, que apesar de não concordarem com o que estava sendo feito, cedem por medo, sacrificando seus próprios princípios, as suas próprias crenças, seus próprios valores e a sua própria fé no holocausto revolucionário. E eu gostaria de, para encerrar, comentar com vocês um outro documento um pouco menor, que já é o oposto. No caso, ele foi escrito por quem assistiu mais de 20 anos depois à redescoberta dos restos mortais destes reis para, já durante a restauração, porque a Revolução Francesa acabou em 1799, aquela data clássica, com o XVIII de Brumário, no qual Napoleão assumiu o consulado. O regime napoleônico durou de 1799 até 1800 e... Enquanto consulado até 1804, como império de 1804 a 1814. Napoleão foi deposto, foi exilado na Ilha de Elba, voltou, governou por 100 dias em 1815, foi deposto definitivamente. e a monarquia foi restaurada sob a pessoa do irmão, na pessoa do irmão do rei guilhotinado na Revolução, em 1792, que foi o rei Luís XVIII, que foi entronizado em 1814, depois novamente em 1815. E, naturalmente, era do interesse dele recuperar, desfazer, ao menos, tentar reparar ao máximo que se pudesse. na medida que se pudesse, estes atos estão inomináveis em relação às pessoas dos seus antepassados. Basta imaginar se qualquer um de nós, claro que, hoje em dia, a nossa sociedade pulverizada e individualista se perdeu bastante o respeito pela memória dos nossos antepassados, as pessoas mais velhas ainda acalentam isso, de visitar os sepulcros, os túmulos no cemitério dos seus parentes, enfim, uma preocupação. Isso é, tradicionalmente, uma preocupação muito grande, sobretudo em países católicos. Então, talvez, principalmente para jovens que estejam me assistindo, isso não diga muito, mas para aquelas pessoas que ainda têm um senso familiar muito sólido, o respeito aos restos mortais de seus antepassados é algo que é relevante e quando se fala em um país como a França, que foi governado pela mesma dinastia durante 800 anos, que foi a dinastia capetiana, depois, durante esses 800 anos, uma mesma dinastia, mas, primeiramente, os chamados capetianos diretos e depois dois ramos da dinastia capetiana, que são os Valói e os Bourbon, os franceses, em sua maioria, ao menos nessa época, ainda valorizavam essa memória. Então, depois que a monarquia foi restaurada, houve uma preocupação do rei Luís XVIII e dos franceses, que amavam a tradição, de tentar corrigir o que esses revolucionários fizeram. E tentaram, portanto, encontrar os restos mortais que foram jogados em duas valas comuns atrás da abadia de Saint-Denis para dar-lhe sepultamento digno. E, nesse relato que eu vou ler aqui para vocês, que eu vou comentar com vocês, é demonstrado justamente o sentimento oposto a daqueles revolucionários furiosos, irados, sanguinolentos, mas o sentimento de pessoas que amam a sua história, que amam a história do seu país e que, independentemente das virtudes ou dos defeitos deste ou daquele monarca que governou a França durante tantos, daqueles monarcas que governaram a França durante tantos séculos, viam nas pessoas deles a representação, a encarnação da história dos seus próprios ancestrais, da sua própria nação, enfim. a crônica diz o seguinte, as sondagens no solo em 13 de janeiro de 1817 não deram em nada, então eles estavam procurando e não acharam nada. Interrogamos outras testemunhas na prefeitura e consultamos os arquivos municipais, ou seja, daqueles que décadas antes haviam participado da profanação. A busca continua dia e noite debaixo de uma chuva incessante, aliás, a busca continuou dia e noite debaixo de uma chuva incessante, à noite, a luz das tochas que iluminavam o chão. Alguns esqueletos foram desenterrados, mas nada mais, e sendo aquele o antigo cemitério dos monges, não era de se surpreender. Finalmente, no dia 18 de janeiro de 1817, tarde da noite, duas fossas foram descobertas. Encontramos em cada uma um monte de esqueletos de cerca de 3 metros cúbicos. Decidimos cavar ao redor para delimitar claramente as enormes massas de ossos compactos. Alguns caixões de madeira pintados de preto e com flores de lis estavam preparados para recolhê-los. Um enorme sarcófago para os burbons, que foram sepultados em uma das fossas, e quatro caixões para os merovingios, carolingios, capetianos diretos e valoás, que foram sepultados na outra. O senhor de Guerrelã testemunhou, abre aspas, quando acharam o local. Uma mistura inexplicável de sentimentos de alegria, dor e respeito animou todos os presentes naquela madrugada enquanto a chuva caía. Por toda parte reinava um silêncio solene. ouvia-se apenas a voz do padre, que recitando orações parecia convidar os augustos espíritos a abandonarem as profundezas do abismo onde o crime os havia relegado. É no meio dessa calma majestosa e à luz de uma quantidade prodigiosa de tochas espalhadas pela superfície regular do cemitério, é nessa luz ainda mais terrível pelos reflexos das ressecções do terreno e sobretudo pela enorme construção da igreja, que aconteceu essa cena tão linda, tão grande quanto é difícil de descrever. Então, no dia seguinte, 19 de janeiro de 1817, os caixões foram colocados no cofre que havia sido montado na cripta. Os ossos dos reis e dos príncipes foram finalmente colocados em um ossoário na antiga cripta do Marechal de Turrheni e lá estão ainda hoje. É muito diferente o tom. os primeiros ouvidos por ódio, os segundos por um sentimento de autêntico respeito, sem nenhum discurso laudatório, sem nenhuma proclamação poética a respeito da grandeza daqueles homens. Não, não, não. um silêncio respeitoso por aquelas figuras, por aqueles homens e por aquelas mulheres que, entre erros e acertos, construíram a sua própria nação. Era uma espécie, era uma tentativa de reconciliação com o passado. Justamente a postura antitética dos revolucionários que querem destruir o passado. é mais ou menos isso que é. São essas duas posturas que são colocadas para nós hoje. Porque a Revolução Francesa foi mais do que um acontecimento que se deu na França há mais de 200 anos. Os revolucionários estão certos, aliás, alguns revolucionários dizem que a Revolução Francesa foi o acontecimento mais importante da história. claro que eles estão errados ao afirmá-lo, mas é indiscutível que, para bem ou para mal, aliás, para mal, ela foi o acontecimento mais relevante do mundo moderno pelos males que causou. E estão certos aqueles que, ao subdividirem a história, colocaram o mundo contemporâneo como nascendo, naquele dia de julho em que a Bastilha foi destruída. então, a Revolução Francesa, ela não acabou de fato, porque o que a moveu, moveu, continuou a mover, continuou a guiar, continuou a mobilizar todas as revoluções que se lhe seguiram. Nós ainda vivemos à sombra deste acontecimento, dessa sucessão de acontecimentos trágicos que foi essa terrível revolução, e os que hoje dão prosseguimento a essa ânsia, a essa garra revolucionária de destruição de tudo quanto é valorizado pela tradição, são os filhos autênticos dessa revolução. Então, para nós é colocada uma escolha, participar dessa obra de destruição e de profanação, que é o que a revolução quer fazer, destruir e profanar, se não os ossos, pelo menos a memória, ou daqueles que sabendo, considerando, sem florear, sem obscurecer, o que de eventualmente ruim houve no passado, ao menos sabem valorizar o que de bom existiu. A autêntica tradição. Tradição esta, tradição ocidental, cristã, católica, fora da qual não pode ser produzido nada de bom. Por isso que fica um convite a vocês para se matricularem na escola virtual que eu fundei justamente para contribuir a isso, contribuir para que a autêntica tradição seja resgatada, valorizada, amada por nós que vivemos em um mundo revolucionário e que somos uns mais, outros menos, infelizmente, movidos e estamos infectados por este parasito oculto que, sem querer, os nossos antepassados mais próximos nos transmitiram, porque também eles sofreram, sofrem desse parasito. É necessário nós olharmos para trás e, a partir do que de bom foi construído, a partir das verdades eternas, da fé revelada por Deus, da tradição autêntica do ocidente, que é a tradição católica, buscarmos os princípios, a direção em prol daquilo que deve ser amado, valorizado e cultuado. Então, se matriculem na Escola de História da Igreja, o link está aqui na descrição e eu aguardo você. e eu aguardo o link está aqui na descrição e eu aguardo o link está aqui na descrição e eu aguardo o link está aqui na descrição